Música Gente, enquanto eu não busco meu fogão Ou não comprou outro Comprei um feijoado pro Davi Aí tá aqui, coloquei na vasilhinha E cortei a linguiçinha E a carninha que veio E a canela de arroz Aí eu vou fazer um arrozinho Pra ele E Só um pouquinho de açúcar Porque Porque eu Só vou comer as 18, né Só um pouquinho de comida pra ele mesmo Tá aqui o arroz que sobrou Eu vou guardar Pra mim ou pra ele comer outro dia Esse aqui é o arroz e feijão dele Tá vendo Vai papar agora Arroz, feijão, linguiçinha e batatinha Pra ele Gente, essa feijoadinha Mas tá com cheiro Sete palitos de batata frita Pode isso, gente Mas também, né? Se eu fritar mais Se eu assar mais Ele não vai comer Porque tem o papá todo ainda Delícia Vai um açaizinho aí, meu povo Ó Agora tá mais fácil de tirar Todo dia Depois do almoço Davizinho Pede um tal De um açaí E eu estou firme e forte Tá? Já comeu bastante, né? Pra ele que tá comendo sozinho Nesse momento Eu estava voltando do centro Comprei um ring light Pra melhorar as gravações Porque tava gravando Em cima de um banquinho de madeira E aí eu já cheguei em casa Já coloquei o ring light Pra funcionar Ver que o ângulo Já ficou bem melhor de gravação Aí eu fui ler Mais um pouquinho da bíblia Porque eu já tinha escutado Mateus Hoje mais cedo E fazer minha produtividade Tchau, tchau Tchau Hoje completo dez dias Que eu comecei o jejum Eu sinto minha barriga Bem mais baixa Mas eu não sei exatamente Quantos quilos Eu emagreci Porque minha balança Tá lá em teflotone Mas tem umas fotos aí Uma foto com vídeo Vê o que vocês acham Gente, tô aqui testando Meu tripé Gente, tô aqui testando Meu tripé Como é que tá aí Nossa, tá muito show E link na sala Gostei bastante Dá pra fazer altos vídeos Pra galera Essa fotinha Tirei hoje de manhã Com o Davi Depois ele foi pra casa Do pai dele E aí eu Fui na rua Comprei meu tripé Voltei Agora eu tô no escuro Aqui Deitadinha Quietinha Já são oito da noite Eu vou só escutar Uma live E já vou dormir Eu quero agradecer Por vocês terem assistido Não tô afim De acender luz Nem de gravar vídeo Vou finalizando Por aqui Muito obrigada Por estarem assistindo O meu vlog Gente, fiquem com Deus Que o Senhor abençoe Abundantemente A vida de vocês Beijo